A Xiaomi apresentou o 12S Ultra Concept, que basicamente é uma versão do Xiaomi 12S Ultra em que é possível utilizar lentes M da Leica, o que é algo completamente revolucionário e nunca visto. Foi no passado mês de julho que a empresa apresentou o Xiaomi 12S Ultra, em que o seu principal destaque é o seu sistema de câmeras, sendo que o sensor principal de 50 megapixels tem um impressionante tamanho de 1 polegada. A Xiaomi pegou neste modelo e apresentou uma nova variante, chamada 12S Ultra Concept, em que o mesmo possui suporte para lentes destacáveis M da Leica, que é a parceira da Xiaomi no que diz respeito à parte fotográfica. Segundo a marca, estas lentes conferem uma qualidade brutal e faz com que este smartphone se transforme numa ferramenta profissional em que, por exemplo, o efeito profundidade, conhecido também por efeito bokeh, seja real e não um recurso de software tal como vemos noutros smartphones, além de outras vantagens que só umas lentes dedicadas nos conseguem oferecer. Claro que para a marca fazer este upgrade, alguns detalhes tiveram que ser modificados. Ou seja, em vez de apenas um sensor de 1 polegada, este smartphone tem um segundo sensor igual para que seja possível o seu funcionamento com as lentes. E para encaixar as mesmas, é necessário desaparafusar o anel de proteção da câmera traseira e com o adaptador torna-se possível acopular qualquer lente M da Leica. Como podem ver por estas fotografias, as imagens têm de facto uma qualidade impressionante para um smartphone, sendo que à primeira vista todas estas fotos são mais detalhadas do que os sensores convencionais de câmeras de smartphones. Infelizmente, não existe a confirmação se estas imagens sofreram algum tipo de edição, mas quero acreditar que não. Por outro lado, podemos ver algumas limitações derivadas ao uso do sensor de 1 polegada, nomeadamente o crop bastante alto, especialmente nas fotos que imitam a lente telephoto. Infelizmente, a Xiaomi não forneceu mais detalhes acerca do 12S Ultra Concept e o mesmo pode nem sequer chegar a ser comercializado. Até porque para todos os efeitos ainda é um protótipo e a marca pode cancelar a qualquer momento, já não era a primeira vez que acontecia. Na minha opinião, esta é uma tentativa da Xiaomi melhorar os recursos fotográficos dos seus smartphones sem ter de depender de sensores cada vez maiores. E sinceramente parece ser tudo muito bonito, mas na realidade não é nada prático e quem gosta mesmo de fotografia vai sempre investir numa máquina a sério, mas lá está, é só a minha opinião e vale o que vale. E tu, o que é que achaste deste novo conceito? Achas que é algo que as pessoas irem aderir ou nem por isso? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo, se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tivés alguma dúvida, é só deixares aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.